O início do processo de grandes progressos na Terra está relacionado aos 50 anos da chegada do homem à Lua. Parte de uma previsão do médium Chico Xavier de que se até 2019 a humanidade terrestre não iniciasse uma guerra nuclear, o planeta entraria numa nova era de evolução moral e de grandes avanços científicos, passando a ser um plano de regeneração espiritual.